E aí meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Lucão E hoje a gente está indo no mundo do SnowRunner para fazer mais algumas missões Para a gente concluir mais algumas etapas deste jogo incrível Hoje estou aqui no Pico do Grande Salmão e estou aqui com o nosso mamute O pequeno mamute vai fazer hoje umas missões Nem sei mais como está a situação desse caminhão aqui Faz muito tempo que eu não uso, campeão de downloads de mod O mamutão foi campeão na época que ele lançou de downloads Caminhão sensacional, caminhão BR top Então hoje vamos fazer... vou tentar fazer um pouco dessa missão Porque... Cara, já faz umas horinhas aí que eu não... Ó... Ah, tá... Já faz umas horas que eu não pego o mamute e nem aqui no SnowRunner, galera Então eu espero que ele dê conta da nossa jornada hoje aí Então eu vou fazendo ali pela sequência ali, galera Eu vou pegar... É... Tijolos Então eu preciso de seis... É... De seis negócios de tijolo ali, galera Para a gente poder concluir essa primeira entrega ali Fábrica, bloco principal É o... Uta caceta É uma das missões principais ali do... Sopé inundado, tá, galera Então hoje eu vou usar o... Mas olha aí Será que essa... Essa carretinha aqui é meio... Era meio pesada para ele? Bom, mas ele... Ele tá indo, ó Ô... Sofrência, hein Eu não quero nem ver ele carregado Eu acho que eu podia ter pegado uma... Uma carretinha mais curta, galera Só acho Caramba Não sabia que o bicho velho penava tanto assim, não, hein Aí, deixa eu sair desse... Lamassal aqui Mas é que o que que acontece, galera Ele não é um caminhão aí de... De porte grande, não, né Ele é um caminhão aí E todo mundo sabe que as muriçocas aí sofrem, galera É caminhão sofredor isso aqui Ih, nossa Os outros passavam aqui tão... Tão suave que tá doido Passei, mano Eu quero ver, bicho Esse negócio aqui carregado, hein Eu quero só ver A gente fez bastante Eu considero bastante, galera Atributos de tarefa lá no sopé inundado Então eu vou dando uma intercalada Peguei agora aqui uma... Uma missão principal aqui pra gente fazer, então E vamos ver como é que vai terminar isso aqui Porque... Tá bravo o negócio, hein Nós não pegamos nem metade do... Bom, de repente carregado também Ele... Ele... Ele fica um pouco melhor, né Nossa, mas faz muito tempo Que eu não pego o mamute, galera Muito tempo mesmo, hein Apesar que eu botei... Eu botei os pneus Meio que misto Meio que pra neve Pra lama Na verdade Eles são bons pra lama Eles são off-road Eles são excelentes É, meu amigão Sem AWB aqui Você não vai muito longe, não, hein Meu Deus, cara Eu acho que... Eu peguei um rebote meio... Meio pesado, hein Acho que eu podia ter pegado um... Um mais simples Aí, deixa eu sair aqui um pouquinho Dessa parte de lama E o pior é que eu tenho que dar a volta ali dentro ainda Não tem grua de carga Cara, os caras podiam... Os caras podiam fazer aí a... Eu vou armar a estratégia Aqui, ó Um, dois Implemento não suporta essa carga Você tá de brincadeira comigo Que esse implemento aqui não suporta essa carga Você tá de sacanagem com a minha cara Como assim? Vai pro lixo, então Mas que porcaria, galera Só que o que que eu vou fazer? Eu vou ter que... Eu vou ter que aproveitar essa viagem Que eu vim aqui no... No sopé... No pico do grande salmão Não, no sopé inundado E eu vou ter que dar um jeito de levar Mais... Mais carga aí comigo, senão... Tô feio na fita Aparecer lá do outro lado só com isso aqui Passar ali na... Passar ali na... Pera... 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 E o trem Tem que passar meio por fora aqui Tô mandando fora dos trilhos mesmo Deixar o... O câmbio em H por enquanto Tá... Tá indo muito bem É, meus amigos A gente tem alguma missão Pra fazer aqui ainda Nesse pico do grande salmão E no sopé inundado Eu tava vendo aqui Não é pouca coisa não, hein Eu não sei o que que é mais econômico A sorte é que eu acho que eu vou passar ali, galera Na... Vou passar pela garagem novamente Daí eu pego um reboque decente Agora aqui nós podemos É, se estivesse puxando o reboque carregado Ia ser bem mais difícil Porque era mais peso no reboque ainda, hein Eles podiam criar Aquele mod Esse mesmo caminhão aqui, galera O Mamute aqui, né O Mercedes aqui Só que aquele com a carroceria rígida e estendida Né, mais compridona Aquela carroceria mais compridona O chassisão Compridão O cara aí ia ficar Ia ficar Ia ficar Toppersons Vou fazer a volta aqui, ó E dele neve Já mesmo na xincha aqui Agora, ó Eu vou comprar É que eu tenho um pack aqui de reboques, galera Então eu vou... Aqui, ó Esse aqui eu sei que... Se eu não me engano Esse aqui dá certo Só que como Eu já fui lá no depósito Onde é que eu vi uma estrutura de tijolos aqui? Vai, lá em cima Lâminas de metal Lâminas de metal Consumíveis Aqui, ó Vou ter que acabar vindo aqui mesmo, hein Passemos aqui E viemos aqui Meu Deus, galera Que B.O., hein? Só porque... Só porque não deu certo de levar De carregar ali os tijolos Já me tomou um tempo aí Bagual, hein Vamos ver como é que vai ser a situação Pra esses lados aqui, ó Não é possível que esse... Que esse carretão aqui Não vai dar certo Tô apanhando Faz hora que eu não venho aqui Bom, até aqui já foi suave, né Até a gente pegar as mães Os macetes de novo Olha, olha isso aqui Não, não, não Mas tá certo Eita, já não tô gostando muito daqui não, hein Então, visão em H Fervendo aqui, ó Ih, vai dar certo não, hein Eu sabia que isso aqui não ia ser uma boa Ó Vai ter que ser no... No guinchon mesmo, ó Que jane de caminhão Que eu fui arrumar Pra fazer essa missão aqui, hein Ali pegamos no pé de árvore Cara, isso aqui deve tá fervendo já O radiador do bicho velho aqui já, ó Olha aí, não vai Esse aqui tá derrubando mais árvore Que leiador, hein Meu Jesus, galera Que lugar Que biboca Essa eu fiquei frustrado, galera Que não coube ali, ó Dois paletes de tijolos ali em cima, cara Isso é sacanagem Será que eu consigo dar a volta ali? Eu acho que eu vou fazer E já fico ali no... Vou parar aqui Ainda que eu fui esperto Aí, um Dois Agora é que o fio chora e a mãe não vê, galera Agora a pipoca vai estourar, rapaziada Ah, também depois nós pegar a estrada ali, né Só tem mais um sufoco pra passar lá na frente Na verdade eu só vi, galera Dois Dois negócios de tijolos lá no pico do Grande Salmão Eu não vi Ó, agora aqui nós vamos naquele jeito, ó Tá igual a minha aranha Você agarra ali Você agarra ali na outra árvore Barro, mano Neve não adianta Ó Ih, peixão Vamos atirando aí em toco por toco Ó Ó Ai, pior que vamos, hein Vamos atirando em toquinho por toquinho Mas assim é... É mais prático, galera Do que se a gente tiver que ficar achando pontos ali pra botar o bicho Olha, a temperatura ali já tá em cento e setenta e dez graus ali, ó Acho que é nóis Passemos? Mais um pouquinho, meu amigo Mais um pouquinho Vale Peidou na jurubéba, mas foi Também, coitado, imagina o peso Agora aqui sim é a tensão triplicada Agora aqui sim é a tensão triplicada Vai, vai bater, vai bater Uh, pegou os parafusos da roda ali no guarda-rei Caramba Vamos ver pra qual lado nós vamos Agora, galera É aquele... Aquele tendel, cara A gente vai ter que atravessar Tudo isso Tô torcendo pra que nós consigamos chegar até aqui no posto Ah, esse trecho aqui, galera, ó Esse trecho aqui é horrível Aí, aqui a gente vai vir Ah, eu acho que eu vou vir É, vamos vir aqui, ó E vambora Cara, quase... Quase vinte minutos, galera Quase vinte minutos aí Pra gente só pegar a carga, galera Tá certo que eu acho que já era pra nós já tá... E era pra nós estar chegando lá do outro lado Lá do... 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 Pico do Grande Salmão Já tá chegando na entrada lá Só que como a carretinha ali deu BO, né O reboque ali não deu certo Ó, se fosse assim, ó Até chegar lá na entrada de... Do... Do Pico do Grande Salmão Show de bola Mas nós vamos ter que passar aí cada pendenga E eu não quis botar o pneu sem ser concorrente, galera Porque... Vai tratar de terceira Pra não baixar a marcha Vamos de caminhada Olha isso, cara É que na verdade também O que que acontece? As vezes a gente pega uns mods meio... Meio... É... Grandão Nem é porque é mod, tá, galera É porque é o caminhão mesmo Olha a diferença Tipo do mamutezinho aqui, ó Do Mercedesinho aqui Se a gente pega um... Um... Um Derry Long, o Rodavida Um Azov Um Voron Um... Um Prometheus ali Ou StepPike também Então, cara O porte dos caminhões Não é nem porque... Ah, é mod Não, cara Wester Star Eu vou dar outros exemplos aí, tá O que mais ali que nós usamos ali? É a... O que mais é sempre de caminhão grande? Pacific, galera É... O Tatra Force Entendeu? Tudo esses caminhões aí A gente... A gente acha Ah, são caminhões modos Não é que é modos Cara, olha o peso Olha a estrutura Isso aqui, ó É missão Pra caminhão Peso pesado Pesado e peso pesado Na verdade Eu ainda acho que É missão Pra caminhão Peso pesado Os mais pesadão Derry Pacific Esses caminhãozão grandes Azov Voron Então, tipo assim Não é porque O mamutezinho aqui Não dá conta Nem nada Então ele sofre mais Que é um caminhão pequeno Leve É... Menos Potência em motor Então tudo isso aí Acaba influenciando, galera Então a gente tem que ter É... É que já aconteceu Na verdade Muita gente chegar em mim E comentar a mesma coisa Ah, Lucas, ô Aqui, ó Que deu algum B, ó Provavelmente um Um galho ali no meio do Trajeto Então já aconteceu aí De galera pegar e comentar Se, ah, Lucas Eu uso só os caminhões tal É... Porque esses outros aí Não vai Não sei o que Mas não é que não vai, galera É justamente isso que acontece São caminhões de portes médios Ou portes pequenos E você tá acostumado A jogar com um caminhão Muito grande Os últimos gameplay aí Galerinha Foi só caminhão Peso pesado A zoa viseira Foi o último aí Que a gente usou pra fazer Então nem se compara Tamanho, força Peso, motor Desses caminhões Com esse aqui, galera Você tá doido Nossa, imagina no início Cara No início do Snow ali É... Como eu... Eu sofria com... Mas me ajudou bastante Eu acho que 70% Aí das missões aí É... No início aí do game Quando eu comecei Quem... Quem fez pra mim Quem me quebrou a mão Foi o... Eu esqueci, galera Ali o... O Flatstar, galera Que era o primeiro caminhão Que eu conquistei aí Com tração AW E, cara Mudou totalmente O rumo aí Da história Quando eu adquiri Esse caminhão aí Com o sistema AWD Ficou outra... Outra dinâmica o jogo Ficou outra realidade Tinha uma quartinha aí, ó Só tem que me ligar também Galerinha Que é o seguinte Eu não... Eu não tenho grua de carga Então, se der ruim aí Meus amigos A coisa vai feder Vai, meu querido Admitir dessa situação Aqui... Acho que agora foi É... É... Ditado Rapadura é mole Mas não é doce não Opa Rapadura é doce É doce Mas não é mole não Né, galera Quem tá achando Que aqui é barbadinha É molezinha Rapaz Se enganou, hein Esses pequenos trechos Assim é que mata Nós, papai Olha Eu vou chegar com... Eu vou chegar com Meio tanque ali Vai chegar no último suspiro Vai evaporar o restinho Que ficava ali E na real, galera O criador do mod aí Nada mais fez o... O caminhão aí Na vida real mesmo Você acha que esse caminhão aqui Ia aguentar... O tirão assim, meu? Você tá louco É... Outro detalhe aqui também Que ia fazer toda a diferença aqui Opa Será que era aqui mesmo? Eu acho que é Só que eu perdi ali o... O ponto É os pneus excelentes pra lama, galera Se eu tivesse com os pneus excelentes pra lama Com certeza a gente já estaria Adiantado aí Alguns KM aí já Eita que ponte é devagar Eita que ponte é devagar Não adianta Acho que chegamos na metade Acho que chegamos na metade pra atravessar pro lado de lá Na verdade Na verdade, pular de lá Eu acho que vai ser... Eu acho que vai ser mais suave Pra nós chegar no destino, galera Eu vou ter... Aqui, ó, o posto É, o posto eu demarco como metade do caminho Vamos abastecer aqui E partiu Eu vou tentar seguir essa sequência de entregas ali, galera Vamos ver se a gente vai conseguir Esse trecho, família Esse trecho Quem... Quem joga aqui no... Só pé inundado aqui Ah, esse era o... É o trechinho que eu temi aqui, galera Vai ter que ser assim, ó Na base do... Da teia do Homem-Aranha Ainda que já ficou... Na verdade, eu acho que essas madeiras já ficam aí Própria pra nós passar, galera Senão, ó Ali, ó Passei em cima da árvore Não adianta, cara Que trecho cabuloso é isso aqui É um trechinho jaguara Pegamos ali em outro Esse aqui é o bom desses... Desses galhos aqui, ó Eu acho que já é pra isso que serve esses Esses troncos aí, caídos aí Ali, ó Assim eu tô conseguindo pegar bem onde eu queria Não estamos indo nem a 10 por hora Ainda bem que tem bastante água aqui Se o... Se ferveu o radiador aí Não vai faltar água Na verdade, já tô sentindo a água aqui nas cuecas já, mano O motorista já tá sentindo a água batendo nos bagos ali já, ó Eu que deve tá gelado, homem, velho Vamos pra cá Olha Atravessamos uns 25% desse pântano aqui, ó Tem que fazer 10 ave-maria pra atravessar aqui Isso, colega Não existe, não Olha aí, ó Agora moeou Moeou até as orbas Meu, os peixes vão pular no colo aqui, ó Pior é que eu não sei onde é que tá conectado o GINF Ô, 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 eita Agora ali a câmera do... Do motorista ali, ó Não dá pra usar, ó Porque a gente ficou debaixo d'água Vamos pegar ali, ó Aí Minha nossa Molhou o rádio, não pega mais Isso aqui só pode ser... Só pode ser coisa do Snow, cara Não pode existir um... Um caminho assim desse jeito, não Na vida real, não Deus do nível Ó, ó, de novo, ó Vira pra cá, rapaz Olha aí Não vai virar Ai, tamo na beiradinha E sai ali pra cá É, não sei não, hein, galera Tá aqui o bicho, velho, tá Tá sofrendo um pouco, hein Eita que... Tá acabando a bateria aí, galera Do... Do nosso controle Meu Jesus, cara Não, é uma... Não é... Cara, ó Isso aqui vai ter que... Agora eu já sei que não dá pra passar a cama muteira aqui pra esse lado aqui não, hein Cara, se eu sou funcionário eu já abandono esse caminhão aqui no meio do caminho E volto nadando nesse pântano aí Subiu Foi, foi, foi Ai, agora tem mais um trechinho só ali, cabuloso Um dia inteiro pra andar 10 quilômetros, olha Deixa eu só fazer um... Agora a gente já... Já temos chegando, galera Pra atravessar pro lado de sopé inundado, hein Do pico de grande salmão Já vou pedir pra você, minha família linda e abençoada Deixar aquele like no videozão do Lucão aí Likezão é muito importante, galera, tá Se inscreve no canal aí Compartilhar os vídeosão das gameplays do SnowRunner Assistir os vídeos Comentar Dar umas dicas top pro Lucão aí Que eu sei que vocês são topzera nas dicas Isso aqui, bicho, ó Nós estamos pagando os pecados aqui, ó Eu tenho que sempre me lembrar agora aqui Que é o seguinte Quando eu tiver aqui Que vim pro lado de cá agora Tá Seja Buscar o que tiver que buscar Pra gente vim pro pico do grande salmão Pra voltar Pro sopé inundado Eu vou pegar caminhão pesado, galera Peso pesado daí É muito sofrimento, cara O negócio é nós conseguir chegar agora do outro lado Sem acabar o combustível Cara, se fosse o asfalto Esses trechos aqui Que nós estamos fazendo Nós já tava lá Até nem sei se a Se a galera anda jogando aí Com o mamute Aí, só mais essa Aí, a mesma árvore Esses cafedeus Aí Saímo Ó, se essa daí já tinha Cupinho Já era Cruzes É É Mamute Véi Não Não vai ser mais pra ti Essas viagens aí não, hein Haja coração Não dou conta não Eu só tenho que marcar agora a entrada lá do E ainda bem que eu acho que eu já desbloquei Eita Nas predas não, cara Barrelei Ah, também tem mais um trechinho aqui, ó Um trechinho Aí Aqui nós vamos pegar Eu vou ir ali pra aquele lado, galera Porque como vocês viram Tá escuro E eu ainda não Não fui pra aquelas bandas ali ainda Muito bem Mas eu acho que fácil não vai ser não, hein Eu já vi umas poças ali Umas Leixaria Achei que poderia encontrar alguma coisa de De bom aqui, rapaz Ainda que se for um Ó, eu não Eu quero o guincho lá na frente E ele me Me coloca o guincho aqui, cara Não Aqui Misericórdia Realmente não é um bom Um bom lugar pra nós botar um caminhão desse aqui, não, hein Se tivesse vindo pelo outro lado, ó O inexplorado É arriscado Não sei quem disse isso Mas eu tô mostrando aqui ao vivo E há cores pra vocês Não vai, cara Simplesmente O bicho velho se peida Acho que é por aqui Nossa, cara Que tristezão, cara Que tristezão Temos uma terceirinha aqui E vambora Eu acho que ele demora muito, cara Passar essas marchas dele aqui, ó Ai, ai Vamos lá O bendito pico do grande salmão, galera Vamos dar uma olhada aqui 42 minutos De gameplay Simplesmente pra buscar Nem é a carga completa Porque vai faltar dois Dois tijolos ali, né Mas pra vocês verem Como é que é a coisa Agora eu vou entregar Quatro coisas de tijolos E vai faltar mais dois ainda Só que esses dois Eu vou deixar pra pegar Ali no 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 Pico do grande salmão Porque ali eu sei que tem Eu vi uma coisinha de tijolos ali Então, meus amigos Não é fácil Realmente A bocada é braba Aqui no snow Ih, tem missões Dependendo O veículo aí Que a gente pega Vai demorar muito mais Meu amigo Já vi gente falar aí Ó, deixa eu ver aqui Se eu não me engano A gente não vai É, ó A gente não vai pegar Tanto sufoco, ó Só vim aqui Viemo aqui Viemo aqui E aqui, ó Então essa parte aqui Vai ser bem suavão Virar aqui Acho que aqui você vai dar conta, né Nego Ney Você tá doido Não é possível Ó Cara, se ele fosse Só assim, ó Estrada Aí é aquele ditado, né Se Já vai começar É reto É reto Lucas Seu Cabaço Ó Aqui ainda são Pequenos trechos Ó E que ele tá indo Muito bem, ó Olha aí Por que que eu não quis Botar Pneu sem correntes Galera Por essa parte aqui, ó Se não Pra subir isso aqui, meu amigo Só rezando Se não Não ia subir não, hein É, aí eu já acho Essa parte aqui do Pico do Grande Salmão Bem mais Bem mais suave, galera Menos atoleirão E cozeraiada Força, meu filho Força Mostra o seu valor, meu guerreiro Coitado Já chegou todo estruqueado Já de tanta De tanta pauleira Que pegou no caminho Chegamos ali, ó Na Eu não entendi O que que quer dizer Essa área residencial Ali, ó Ah É A cabana A gente tem que entregar Ali, ó Mas Que barbaridade Vai começar De novo A luta Das cabanas Olha aí Que sucesso Meus amigos Que riqueza Tanto que sofremos É igual ao ditado Dos Witwikis Sem Esqueci o ditado Ah É só o Lucas mesmo Meu querido Vocês estão doidos Papai Aleluia Aleluia Aê Carniça Meu Deus Galera Quase 50 minutos Pra nós trazer Essas carguinhas Aqui, cara Cê tá doido Muito bem, família Mamutão aí Completou com sucesso A sua jornada Mais uma vez Obrigado, Mamutão Mod top Incrível, né Galera Tá disponível No navegador de mods E é isso aí, família Muito obrigado Por acompanhar o Lucão Dedo no like Se inscreve no canal Vem comigo e até a próxima Fui